Bom dia, vocês viram que escuridão? Agora são quatro, quatro da manhã e a gente tá se preparando para partir para Bonito. Então vamos lá para Guarulhos, deixar o carro no estacionamento. Obrigado, amor. Aí nosso voa de Congonhas e a gente vai deixar o carro lá porque a gente volta por Guarulhos. Como volta 11 da noite é mais fácil ter o carro lá. Então partiu. Bom dia. Partiu bonito. Ah, chegamos no horário, coração. Seis e? Seis e quinze. Seis e quinze. Não, mas sua vaga é coberta. É? Uhum. Música Em Congonhas, já pegamos o Uber lá do Enzo, o estacionamento lá em Guarulhos. Estamos com o tempo, que horas são? Sete e meia. Sete e meia com 19h40. Galera, estamos aqui agora dando tempo. Nosso voo está marcado para sete e nove. Nove e quarenta, embarque com metros nove. Então tem tempo, agora são sete e quarenta e cinco. Previsão de chegada em Campo Grande, dez e quarenta. É isso aí. E aí meio dia, até meio dia pegar o carro. É. Estamos aqui. Mudamos um carro para dar um solê mais livre. Boa. Essa viagem está com o meu irmão, minha cunhada, o Eric e a Dani. Ah é, então vocês vão ver novos integrantes, sempre que não, esse feriado. Eles foram ali agora comprar um café. Mas fica aí. Vamos acompanhando, isso. Valeu. E aí Se for a mente, pode confirmar que a gente se viu. Se for a mente, se o seu acento estiver em uma saída de emergência, você pode só ser visitado ou não. Electronic devices can be used on this flight in airplane mode with the Wi-Fi function on to have access to the most complete onboard entertainment and connectivity. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Horário previsto, aqui, que eu moro menos que o Brasil. Isso, foi certinho o voo, nada de atraso. Agora pegar o carro, deve estar ventando aí, sem microfone. É, sem microfone é ruim, mas está bem nublado, bastante vento, mas torcer para amanhã melhorar o tempo, muito sol. Feio. E pousada. Fica aqui no finalzinho da rua ali, bem tranquilo, vamos lá fazer um check-in, depois fazer um mercado. Isso aí. E comer que eu estou morrendo de fome, vamos. Logo de cara aqui uma Kombi, legal. Olá, tudo bem? Falei legal. Boa. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma